Bem-vindos a nossa meditação holográfica de hoje. Nossa reprogramação mental hoje é extremamente transformadora. Então se prepara, fecha o olho, respira fundo, já sinta energia fluindo, simplesmente se posiciona em silêncio, não precisa pensar em nada, que eu vou te conduzir para algo incrível. Eu sou Helene Auríbez, sou a sua treinadora mental. A partir de agora minha função aqui é mudar a tua vida, mudar essa história que está aí dentro, mudar a tua vibração, mudar todas as estruturas daquilo que você está vivendo até agora. Preparado? Então bem-vindo. Bem-vindo ao Clube do Co-Criador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Aqui você é o dono da sua vida e como dono da sua vida você é capaz de mudar e alterar a realidade que você está vivendo agora. Vamos lá? Então nesse instante, toda alegria, todo júbilo, eu quero que você abra os olhos. Não apenas abra os olhos físicos, mas abra os olhos da alma, o seu terceiro olho, localizado no meio da testa, entre as duas sobrancelhas, que leva o portal quântico da sua glândula pineal. E abre os olhos, já com os olhos, já com seus sonhos e os hologramas dos seus desejos sedimentados na sua mente, em todo o seu campo relacional. Visualize a imagem multidimensional do teu sonho. Qual a imagem que simboliza essa técnica? O teu sonho realizado. Veja o holograma, veja o teu eu do futuro na tua frente. E eu vou contar até três, você vai entrar nessa imagem. Um, dois, três, entra. Entra dentro da imagem. Vista o teu corpo, os teus braços. Vista as tuas pernas. Começa a ouvir com os teus ouvidos e ver com os teus olhos. Sentir com o teu coração. Veja tudo acontecendo. Eu sou o poder. 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 E você vai sentindo a frequência do amor, da gratidão, da alegria, da harmonia, da paz, da iluminação. Dispara ao centro da sua mente a frequência da luz gama, sua onda cerebral superior a mil hertz. Você recebe no centro da testa um feixe de luz gama. E isso ativa todas as suas neuroassociações, elimina todos os bloqueios mentais, elucida ideias extraordinárias que possibilitam elevar o seu ser, a sua mente e consciência para co-criar absolutamente tudo e qualquer coisa no universo. E você enche de luz o seu coração. E você continua indo mais alto, mais alto, mais alto. Você vai encontrar um templo, um local, uma caverna, um local, um templo, uma casa, uma cachoeira, uma caverna, uma pirâmide. Esse é um local sagrado, um local que você vai construir. Entra nesse local. Entra nesse local. Um local de luz e amor divino. E você se sente plenamente capaz de realizar todos os seus sonhos. Esse local é mágico. Esse local aumenta a tua fé, aumenta a tua luz, tua confiança. É repleto de amor, de bondade, de vigor, de prazer, de satisfação e poder. Tudo isso aumenta a tua confiança, a tua segurança. Você sente a presença de todos os seres de luz. De todos os teus mentores nesse local. Arquétipos de luz. Arquétipos de animais sagrados e poderosos. De códigos consagrados. Escute a frequência do Criador penetrar nas suas células. Derrubar as paredes vibracionais criadas por crenças limitantes. E você pode extinguir a energia do medo, do pânico, da culpa, da tristeza, da apatia, do desespero. Da falta, da escassez, da revolta e da angústia. Tudo é diluído. Agora olhe atentamente para a holofractometria. Olhe para a holofractometria do teu sonho. Aproxima de você. Visualize o seu sonho mais intenso e desejado do universo. Aproxima mais de você. Veja como você se comporta dentro desse sonho. Eu vou contar até três e você vai entrar dentro desse holograma. Um, dois, três. Entra novamente. Vista novamente o teu corpo. Mais empoderado. Então você está num tamanho maior. Você tem três metros de altura. Começa a ouvir com os teus ouvidos. Ver com os teus olhos. Sentir com o teu coração. Veja o teu sonho realizado. Eu vou ficar em silêncio para que você possa sentir tudo isso acontecendo. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Consciência divina, crítica de luz. Eu sou o poder. Presença divina, crítica, divina de luz. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou o luz. E você sente a conexão da frequência gama com a consciência expandida. Acima de mil hertz. Enquanto você vai sentir um poder muito grande nesse local. Sentindo que você pode realizar todos os teus sonhos. Que você é capaz. Que chegou o seu momento. Isso. Entra em ponto zero. Eu quero com que você não se mantenha concentrado. Quero com que você se mantenha concentrado. e foque sua intenção no seu coração no seu coração. O que você deseja. O que ainda te impede. Tenha consciência disso. E tome uma decisão com convicção, com força, com clareza. Isso. Eu sou o poder. Toma a decisão e diga. Eu sou o poder. Perceba uma espiral de perfeição divina que emerge de dentro de você. O poder penetra holograficamente na sua mente através do canal vibracional superior e livre da glândula pineal. São espirais de luz. São espirais de luz. São hologramas e a geometria Fibonacci que se integra ao seu ser. A própria geometria, a flor da vida que se acopla ao seu ser. Eleva a sua vibração. Promove a conexão infinita com o universo. E possibilita a expansão da sua consciência. Sinta e perceba esse momento. Sinta a energia da criação. Você não está separado de nada. O universo está dentro de você. Deus vibra em cada célula. Molécula do seu DNA. Ouça o som que tem esse local. Sinta o amor do Criador. Visualize o seu maior sonho totalmente pleno. e integrado ao universo. Isso. E nesse momento não há mais separação. Entre você e o teu sonho. Entre em ponto zero. Está feito. Está feito. Está em radio. Retorna pra mim. Eu estou criando uma vida incrível. Eu posso manifestar tudo o que eu quiser. Eu sou um canal criativo para o universo. Minha paciência me ajuda a viver tranquilamente. Minha alegria. Minha alegria atrai tudo o que eu almejo. Bem no centro do meu ser. Ao amor infinito. Eu posso manifestar tudo o que eu quiser. Porque eu mereço a chance de poder recomeçar. O universo sempre provém o que eu preciso. Meus pensamentos se tornam realidade. Eu estou cada dia mais próxima do amor. Mais próxima da felicidade. Mais próxima da riqueza. Tudo sempre acontece para o meu melhor. Meu coração irradia a luz. Eu aceito a gratidão e as mudanças da minha vida. Eu atraio atributos corretos cada vez mais e mais e mais, me tornando cada vez melhor. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Eu sou o suficiente. Eu sou o poder. Eu confio que tudo acontece por uma razão incrível. Eu estou exatamente onde eu deveria estar. Eu celebro todos os dias a gratidão pela minha própria companhia. Eu tenho muitos motivos para agradecer. Eu abro meu coração para receber a beleza da vida. Deixo ir o que me impede de evoluir. O julgamento não me define. Porque eu atraio amor, alegria, prosperidade. Eu sou incrível. Eu tenho a força necessária para mudar o que eu preciso. Quando eu não posso mudar uma situação, eu mudo a forma como eu lido com ela. Eu irradio amor e o amor retorna para mim. Eu estou criando uma vida que eu amo. Eu confio no meu potencial, pois eu vim para mudar e para brilhar no mundo. Eu sou guiada, protegida e abençoada. Tudo o que passou foi importante para quem me tornei. Eu sou próspera e abundante. Eu aceito com gratidão as mudanças da vida. Tudo sempre acontece para o bem maior. Tudo sempre acontece. Para que as mudanças me levem a cada vez e cada dia mais próximo daquilo que eu desejo. Tudo sempre acontece para o bem maior. Eu sou o ativar. 5, 2, 0. 5, 2, 0. Dinheiro imediato em minha vida. Meu coração irradia a luz. 5, 2, 0. E me permito recomeçar. 5, 2, 0. Eu vivo em paz com tudo o que eu não tenho controle. 5, 2, 0. Ativar dinheiro agora. Meus pensamentos se tornam a minha realidade. 5, 2, 0. Agora. O universo sempre provém o que eu preciso. 5, 2, 0. Agora. A prosperidade flui através de mim a todo momento. 5, 2, 0. Agora. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. 5, 2, 0. Agora. Eu sou o suficiente. Eu celebro todos os dias a minha companhia. Eu envelheço com alegria, com liberdade, porque eu sou jovem. Eu estou exatamente onde eu deveria e mereço estar. Porque eu estou preparada para trabalhar ainda mais, para ter mais sucesso e uma vida mais incrível. Porque eu confio na sabedoria divina. Eu atraio o que preciso para a minha evolução. Minha energia atrai tudo o que eu almejo. Bem no centro do meu ser, a infinita fonte de amor e Deus. Deus, o Criador de tudo. Eu te escuto. Meu corpo, minha alma, eu te escuto. Eu posso manifestar tudo o que eu quiser. Eu mereço a chance de reconhecer. Deixo ir o que me impede de evoluir. Eu atraio o amor, a alegria e a prosperidade. Eu acredito na mulher, no homem que eu estou me tornando, na pessoa incrível que eu estou me tornando. Eu confio no meu potencial. Eu sou o rico. Minha mente é limpa e positiva. Eu sou o poder. Eu sou 5, 2, 0 agora. Eu sou 5, 2, 0 agora. Essa foi a nossa prática de hoje. Gratidão por fazer parte do maior clube quântico do mundo. Eu sou 5, 2, 0 agora. A CIDADE NO BRASIL